Música Oi gente, bora cantar mais uma, hein? Isso aqui é uma composição, uma parceria minha com o meu irmão que a gente fez aí Espero que vocês gostem da música boa, gente É... vamos lá, hein? Música Por telefone a gente não faz amor Não beije sua boca, não toque em suas mãos É na distância que rola o desejo E o coração sente amarga a desilusão Lembranças de nós dois embaixo dos lençóis Aquele rala e rola quando eu ouço a sua voz Meu corpo encosta ao teu, tocando em suas mãos Que leva rumo à cama, pega fogo no colchão É nesse ralo e rola que a gente faz amor A gente leva jeito, pega fogo no meu cobertor Que a gente faz amor, que a gente faz amor Que a gente combinou Que a gente faz amor, que a gente faz amor Que a gente combinou É sucesso, hein, pessoal? Vamos tocar, tiramos, hein? Suas imédias Telefone, a gente não faz amor Não vejo sua boca, não toque sua mão É na distância que rola o desejo E o coração sente amarga, desilusão Lembranças de nós dois Embaixo dos lençóis Aquele rala e rola Quando eu ouço a sua voz Meu corpo encorta o teu Trocando suas mãos Me leva rumo à cama Pega fogo no colchão É nesse rala e rola Que a gente faz amor A gente leva jeito Pega fogo no meu cobertor É nesse rala e rola E a gente faz amor A gente leva jeito Pega fogo no meu cobertor E a gente faz amor E a gente faz amor E a gente combinou E a gente faz amor E a gente faz amor E a gente dominou